Música Regulamentar as ações de prevenção e repressão por parte das polícias civil e militar em casos de perturbação do sossego alheio, com o objetivo de preservar a ordem pública. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Silvio Drevick, que foi aprovado pela Comissão de Segurança do Parlamento. Entre as sanções previstas estão a interdição cautelar do espaço, a possibilidade de apreensão de equipamentos e a cobrança de multas. O deputado Coronel Mocelin foi o relator da proposta, que agora segue para a votação em plenário. A gente tem reclamações constantes da polícia militar, da polícia civil, na questão de perturbação do sossego alheio, principalmente, onde tem algumas cidades que chegam a ser 80% das ocorrências, onde a guarnição da polícia chega no local, chama a atenção das pessoas que estão com o som mais alto do que o permitido pela legislação, eles abaixam o som, por exemplo, a polícia afasta, em seguida eles retornam com o som alto. E nós não temos a ferramenta necessária para coibir, para a apreensão desse material que está sendo usado para fazer o som alto, até para a questão de autuação desses infratores da legislação. Então, esse projeto de lei vai dar as ferramentas necessárias para as polícias poderem atuar nesses casos. Os membros da Comissão de Segurança Pública também aprovaram um projeto de lei que estabelece a área de segurança externa das escolas, creches e universidades como de prioridade especial dos poderes públicos. Conforme a proposta de autoria do deputado Mocelin, seria estipulado um perímetro de 100 metros no entorno dos estabelecimentos de ensino, para que os serviços de fiscalização fossem intensificados, além de outras medidas de segurança. A gente foi procurado por entidades que se preocupam com essa situação, que segundo estudos, 80% do tráfico de drogas se dá ao entorno dos colégios. E muitas vezes essas áreas têm venda de bebida alcoólica, é o local escuro, e tem uma série de restrições que nesse projeto ele corrige, a 100 metros ao entorno das escolas se torna proibido de venda de bebida alcoólica, tem que estar iluminado, tem uma série de medidas que torna mais seguro o entorno escolar.